E fala família, RP aqui diretamente do Zoom Galera, no vídeo de hoje eu vou relatar a minha experiência de 6 meses de uso com o Playstation 5 Falo aqui pra você que eu não vou passar pano na Sony não Vou mostrar aqui pra vocês toda a minha experiência E provar se realmente tá valendo a pena você investir o seu dinheiro no Playstation 5 O que você acha? Bora pro vídeo O Zoom me convidou aqui pra mostrar aqui pra vocês a minha experiência de uso com o Playstation 5 Eu vou estar abordando aqui abertura de lote e dificuldade na compra do console Retrocompatibilidade, o feedback réptico do controle do DualSense E a falta de armazenamento no console Eu acho que antes de você ficar se preocupando em relação se tem lote, se não tem lote Dificuldade de compra, você tem que entender qual é o melhor Playstation 5 pra você Na minha opinião, na minha visão consumer Falo aqui pra vocês abertamente que a versão digital você fica totalmente dependente da PSN Com isso você não consegue utilizar jogos de segunda mão Cara, realmente, tendo a retrocompatibilidade Utilizando jogos de segunda mão, você vai gastar muito menos dinheiro E sem contar que, cara, vocês sabem que devido aos problemas sociais que a gente tá tendo Em 2020 e 2021 É muito complicado os estúdios conseguirem dar demanda Então hoje o que alimenta o Playstation 5 São os jogos de Playstation 4 E realmente ele alimenta 90% dos usuários com o Playstation 5 Um dos maiores atrativos do DualSense, cara, é o feedback réptico O fato de você fazer uma ação no jogo e conseguir sentir toda a ação por vibrações Como você puxar uma flecha, você consegue sentir o peso do R2 e L2 Cara, realmente é muito incrível Mas nem todos os jogos você consegue sentir o feedback réptico dele Por isso que eu recomendo pra vocês usarem o Asus Playroom Pra vocês tirarem as suas conclusões em relação ao controle O que ele pode te entregar em futuros jogos O DualSense, galera, ele já vem com SBC Então logo você vai ter um carregamento muito mais rápido do que o seu antigo controle Controle do Playstation 4, o DualShock 4 Sendo sincero aqui com vocês, uma coisa importante que eu tenho que falar Porque aconteceu isso até com alguns inscritos meus no meu canal O controle DualSense, ele tá quebrando o R2 e L2 Devido às recomendações da Sony Dentro da configuração padrão do sistema operacional da Sony O gatilho tá como forte Evidente pra você ter uma pegada muito melhor E tentar entender o que que tá acontecendo com a ação do jogo Logo, a mola que tem no R2 e L2 tá quebrando com muita facilidade O Playstation 5, ele vem com 825 GB bruto e 665 GB de espaço livre Eu acredito que um videogame desse de nova geração Poderia ter vindo com mais espaço Evidente que quando você coloca um Assassin's Creed ou até GTA V Cara, fica muito pesado E você acaba preenchendo 665 GB de uma forma muito rápida Fica muito difícil você ter uma coleção de jogos no seu Playstation Vai te forçar você a desinstalar e instalar Um ponto negativo pra pessoas que não tem internet boa Só vai demorar mais ou menos de 4 a 6 horas pra você conseguir fazer um download do seu jogo Hoje o Playstation 5 tem uma tecnologia chamada SSD NVMe Atualmente ele tem um slot pra você poder fazer a expansão dele Só que por enquanto ainda não está ativo A Sony prometeu uma atualização Com isso galera, eu vim aqui te dar uma sugestão bem importante Tô deixando um card aqui em cima pra poder te dar dicas em relação a HD e SSD Pra você aumentar o armazenamento do seu Playstation 5 E eu te falo, SSD vale mais a pena pela leitura mais rápida do seu sistema operacional Em relação aos preços, que isso é uma coisa que realmente assusta todo o pessoal Que quer comprar um Playstation 5 Cara, o preço não vai diminuir Não ache que daqui a pouco vai entrar uma promoção Pessoal, a escassez realmente está predominando em relação às produções do Playstation 5 Pela falta de semicondutores no mundo Porque isso é uma peça importante para a produção do Playstation 5 Eu vou estar te recomendando você comprar assim o quanto antes Porque a gente está hoje no sexto lote Hoje você que está querendo comprar um Playstation 5 No Zoom é garantido e totalmente seguro Ele vai te direcionar ao site 100% confiável e oficial Vai lembrar que o preço oficial do Playstation 5 é R$4.699 na versão com disco E R$4.299 na versão digital Então fica atento porque realmente tem muitas coisas acontecendo Em relação a vendas terceirizadas Preços de R$6.000, R$7.000, R$8.000, R$9.000 Então você tem que tomar muito cuidado antes de sair comprando qualquer Playstation 5 Vai no Zoom que é garantido Realmente vale a pena comprar um Playstation 5? Pessoas que tem um Playstation 4 E estão conseguindo vender para comprar um Playstation 5 É evidente que o seu investimento ele é muito menor Mas ele é um console caro Ele não tem muitos jogos Então é claro Você vai estar comprando um Playstation 5 Vai estar usando ele como Playstation 4 Só com o Playstation 4 mais rápido Será que realmente vale a pena? Então são pontos a se pesar Eu acredito que dentro desse segmento O Playstation 5 hoje vale a pena Mas ainda tem que entregar muita coisa Para definitivamente eu falar Cara, o Playstation 5 é o videogame do momento Minha opinião como consumidor Cara, se você gostou do vídeo Não esquece de se inscrever Deixar seu like Seu like é muito importante Que com seu like A gente vai estar conseguindo ajudar Mais pessoas com a mesma dúvida que você Quero te desejar boas compras Tudo nessa Até o próximo vídeo Tchau